Está insatisfeita com o tamanho dos seus glúteos? Nesse vídeo, nosso professor do Zero Alfit vai te mostrar como ter glúteos maiores, mais firmes e como perder barriga com apenas cinco exercícios. E o melhor de tudo, treinando em casa. Esse super treino pode ser feito por pessoas desde o iniciante até o avançado e os exercícios foram escolhidos especialmente para você. Venha treinar conosco e em tempo real. Você é uma mulher decidida e está no lugar certo para conquistar o corpo dos seus sonhos. Faça esse treino e compartilhe com as suas amigas. Se alimente bem e beba no mínimo dois litros de água por dia para seus resultados serem ainda melhores. Mas antes do treino, se inscreva no canal e faça parte da família do Zero Alfit. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com pessoas próximas a você. Nos siga no Instagram arroba lucasmonteiro.fit e acompanhe mais dicas de emagrecimento com o nosso profissional de educação física Lucas Monteiro, responsável por todos os treinos do canal. Agora que está tudo pronto, se embora mulherada. São 10 exercícios com 30 segundos exercitando e 10 segundos descansando. Faça no seu ritmo e até o final. Está pronta? Se prepare que em 10 segundos vamos começar. Pegue a sua toalha, a sua água e se embora para o treino. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.